Boa tarde, gente boa e obrigado por acompanharem a nossa emissão aí desse lado. Esperamos que o desafio de hoje seja perfeito em termos de qualidade para compensar uma tarde que se está a começar a tornar, eu diria que imperfeita. Os meteorologistas não estão de acordo em relação às provisões, mas a mim parece-me que ainda vamos ter águaceiros durante o período de jogo. Um belíssimo anfiteatro para colher os mais importantes desafios. Obrigado. Iniciou-se a partida. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Jonas. Rápido a recuperar a bola. Joga para diante. Vira para a direita. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Foi por pouco, bastou uma fração de segundo e ele ficou fora de jogo. Alex Grimaldo. Rafa Silva. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Thiago Silva. Sturgeon. 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 Samaris. Passe longo à procura de alguém. Foi lá recuperar o que é dele. Não consegue aguentar a carga do adversário. André Almeida. É um jogo muito tato. As duas equipas muito presas ao meio campo ainda não arremataram. Joga rasteiro para as costas das defesas. André Almeida. Joga para o flanco. Samaris. Vai meter esta bola no... Vai dizer que sim. Bom cruzamento, mas o capriciamento não entra. O Florensic deixou muito espaço aberto no flanco. Falteu pressão, entreajuda, uma defesa mais entrosada e permitiu o cruzamento muito perigoso. Bola em profundidade na ala. Mete por cima das defesas. Bom alívio. O dia deve ter sido muito perigoso. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Sturgeon. Tenta isolar o colega. Ganha o lançamento. André Almeida. Vira o flanco do jogo. Sturgeon isola o colega com este passe. Olha a oportunidade. Foi por milímetros. A bola passou muito perto do golo. Foi uma boa jogada de ataque. Vitor Bruno, do Santos, recuperar a bola. Vitor Bruno, do Santos. Tenta rasgar pelo flanco. Final da primeira parte. E as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Está 0-0 e tudo em aberto para decidir o jogo no segundo tempo. O árbitro ordena o início da segunda parte. Espero muito mais dinamismo nos próximos 45 minutos. Acredito que basta um golo para dar mais emoção a este jogo. Babanco. Vão tentar construir mais atrás. Alex Grimaldo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Entrega mais à direita. Coloca a bola por cima no espaço. O defesa afasta do primeiro. Rafa Silva. Posicionou-se bem. Fez o corte. Pizzi. Nulo no resultado. Nulo na emoção. Pizzi. E tenta jogar comprido. Passa muito perigoso. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés. Ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passo. Isola o colega com este passe. Olha o remate. Isto foi um disparate. Entrou na posição. Conseguiu receber a bola. Virar-se para a baliza. Mas depois falhou o mais importante. O golo. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e no jogo mais individual. Avança sozinho. O perigo já rodava. Foi um bom corte. Babanco com a bola. Babanco. Estava ligeiramente em posição. Boa. Estava fora de jogo. Tenho que acertar melhor o timing de desmarcação. E vão fazer mais outra substituição. É um jogador criativo e capaz de iluminar o jogo da equipe. Ruban Dias. André Almeida. Está a ser um jogo muito disputado a meio campo. Faltam oportunidades. Um jogo com poucos remates. Poucas vezes as equipas... Sou o apito à falta. E é o que já se adivinhava. Sai amarelo. STURGEANT cares. STURGEANT corta para longe. Passa a isolar o colega E é canto para o Benfica Mete a bola a cruzar Cabeceia nas alturas Foi uma defesa com D grande Tiago Silva Bom trabalho defensivo Estava bem posicionado para ler o lance Entra com tudo A equipa não desiste Mas o tornómetro não para Samaris E vai fazer um passo comprido lá para a frente Sem surpresa surge o remate Outro remate Atacou o ressalto e marcou O mais importante para o avançado é ter bons reflexos O instinto do goleador Reagiu ao ressalto e antes de poucos fez o gole E passam para a frente nos últimos minutos Para banco Abre no flanco Joga a bola mais para trás A bola chegou até ele Corta o passe Corta para longe de qualquer maneira Cruzou a bola Estava lá para rechaçar o perigo O árbitro dá o jogo por terminado O jogo podia ter caído por qualquer dos lados Talvez não tenham tido muita sorte Até os ressaltos pareciam ir sempre ao encontro do adversário O que achaste desta partida Luís? É importante saber jogar bem pelos flancos Mas pelo corredor central muitas vezes É que se encontra o melhor caminho para a baliza Os flancos são muito importantes Mas é no jogo interior que se controla o jogo A equipa faltou muito Esse posicionamento E por hoje é tudo O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo Que esteve hoje aqui comigo Obrigado Pedro Isto é só para quem ama verdadeiramente o futebol O que vocês são muito importante O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo Que esteve hoje em contínuo Que esteve hoje em seguida Que esteve hoje em contínuo Que esteve hoje em contínuo E a próxima pergunta Obrigado. Obrigado.